Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, hoje você vai estar assistindo uma partida de Overwatch aqui com a gente Eu peço por favor que você se inscreva, deixa o like, tá? A gente tá aí com essa meta de vídeo todo dia às 11h30, então não perde, vamo lá, rumo aos 3.000 inscritos, vamo simbora Tira essa porra desse personagem, vamo Tira não? Joga bem pra ele Hora de salvar o mundo Bora lá Fobbio hein Não, matei Batei Batei Jack, tô preso Tá repreteu Curando Curando Deu rei também Faz corra Corraba só de Valeu, quero rei Só cura, eu saio trava às vezes Fique pra ganhar Fica puta Fica engraçado Ai Ficou de vida, bai Ficurando Ficurando Neffective Ficurando Ficurando Aksa tempo curando Ficurando 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 documents VF Ficurando Gostei A gente vai rodar agora. Meu time inteiro meu. Bicho da PS agora com o ulti. Tu tá o ulti, tu tá o ulti. Eu tenho ulti também. Matei o meu tesouro. Vai dar o resto. Quebra o escudo de minha arco. Que ulti velho. Caralho, 3-bit da pão do cara. Bora, 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 bora. Full time. Vai, vai. Ah, tu encosta. Bata a Hilary, bata a Hilary. Lutei, velho. Vê que encosta. F***. F***. Merced at you. Sorry, sorry. Oh, no, merced at me. F***. 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 É. F***. Eu já matei Lesb? Eu não desisto assim. É praticamente isso. Meu irmão era loucura. Eu só jogava de Dima, velho. Na moral. Era outro personagem, não tinha outro. Eu vi, eu já vi seu negócio de ir tempo lá. É pular, disparar ali de Dima. Parabéns. Não ri? Meu irmão, sei lá. Eu não vi. Clankando aqui não mais. Não, 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 não. Ali você matou, eu matou. Vinha, puxa aí. Não, não, puxa ali. Ele cura essa porra, vai pra fora. Eu tava no... no fim do spawn. Porra, tá pra lá. Isso, isso, isso. Talvez. Agora é só te derrubar agora. É isso. Cadê? Agora me puxa. Acabou, não tem mais. Um e... Parabéns. Porra, não. O Facebook dele, Costa. Tem que de aí, Costa. Tem que de aí, Costa. Tem que de aí, Costa. Pera aí, Costa. Tem três caras aqui. Como é que tem 5 aí? Agora tá errado. Tem cara, tem cara, tem cara, tem cara. É isso. Não vai cair! o cara o choro 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 eu tenho isso aqui não tem mais habilidade desse bicho eu tô de chama e e e e e e e Olha o McQueen, tá invisível, tá invisível. Tá invisível, tá invisível. Tá invisível, tá invisível, tá invisível. Tá invisível, tá invisível. Olha a pedra. E aí 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 Calma Mete A Deixa Kitsune guiar você! O que é isso? O que é isso? Calma, calma, tem um. Aqui é nóis ainda, calma. Salve! Salve! Ah, não matei a mãe. Ai, tem o Sol e Link. Putz. O Sol e Link. Tô esperando. Tô sempre pegando esse, velho. O Sol e Link. Mazei lá. Caralho, joguei bagulho tudo que a gente tava. Só que comprometi. Acho que quem salvou foi eu, mas tudo bem. Eu puxei. Eu taquei o a- eu taquei o a- eu taquei o a- eu taquei o a- É, mas quando ele puxei o bicho fiquei com uma escuda. E eu fiz isso. Então eu devia ter atacado em mim, mas eu devia ter atacado em mim. Eu acho que eu sou melhor que você, Nutella. Tá bom, não tá bom. Tá chato. Seria uma desagradável. Quem é que vai demorar vocês dois aí? Eu. Ih, errou. Ih, era uma loucura. Aí, por exemplo, o cara tava jogando de tanque, né? É porque antes, boy, depois ainda ficou assim, ó. Fila aberta. E tipo assim, só podia dois por cada função. Foda-se. Aí, por exemplo, o cara tava jogando de tanque. Aí o cara clicava o botão de escolher o jogador. Cara, o cara ia lá pegar a vota aqui do cara. O cara ia aqui jogar de suporte. Foda-se. Do nada. Não, não não tava. É. Vai. Bobeia vez, tá? Aperta a share na mão. É loucura, velho. Mas a gente quem quer, acho que a gente vai matar da dama. É. Saudações. Caralho Dá pra... É épico Poxa Corte quem? Da Mars É da... foi da Amazon Eu treinei a noite toda pra essa missão Talvez eu também tenha jogado um pouco Eu tento meter a pica na Que? Pikachu Choque do Trova Que isso mano? Na Mars Na Mars Essa partida aqui é... Eita o Beavis 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 É uma empatada não É uma empatada não É uma empatada não Valeu ai É o problema ele queria passar O mofo eu Falei que ele ia ficar na Mars Só que eu achei que isso ia ser errado Ele é mais Eu não quero aqui Eu deixo Ah também é troll Vem Que porra consegui tirar um gordo só direto E ai que leva um gancho do nada morreu Pera ai que ele não Pera ai que ele não se mata não Pera ai que ele não se mata não Ponto Oxi Pegaram velho Pera a vida é mais importante Pera ai que ele não se mata não Pera ai que ele não se mata não Pera ai que ele não se mata não Cheguei aqui ele tava jogando Ué Ué eu tô errado Vem Que carinho Oh, deixa eu ver se alguém tiver escuta Só tem um drama em tu Ah? Só tem um drama em tu Oi, velho, carai, nem me liguei Esse ratão... Tô perdido na... Na gameplay, velho O som tá te matando Eu só vei ele não Ah, não deixa Quase que eu também me mato Para pra gancho da mãe, cuidado Gordo, gordo, gordo Puxa 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 Não, mato também Puxa Puxa Morre não essa porra não, velho Puxa 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 Mano Não, cara unmg Ah Puxa Eu tô de 8 aqui, vou tá aqui no meio Morri Mentira Morreu a devida pra fechar ali Vou ver o que eu gravei Ah, eu tô de 10 Tô Tô tão fácil Isso aí, isso aí eu algum dia devidei Agora se eu souber você cresce um pouquinho mais Ah não, eu tô de equipe Tô curando no Arctur, filho da puta É, mas eu tava de Mercy Eu tava de Mercy, eu não botei Mercy Joguei 2 segundos Mas daí é que descobri o main, viu Daí é que descobri o main, pode tá curando quase 10k Nunca vi, pter é print E dizia eu não matei se eu main Que diga, ele tá fora Que... Coisa de droga Pchau, o outside Meu Deus, ela mora A moira é... É... Ai Coisa do côté Coisa do côté Ele é pequenininho, mas eu achei que ninguém ia ver Eu tava certo, que eu não vi não Olha o Hanzo aqui do teu lado, Cash. Ele não bateu nenhum. Morreu. O que? O que? Tem, tem. Fica a ver. Fica a ver. Se eu morro aqui, acho que eu... Técnico, velho. Não, eu entendi. Tá aí, velho. Tá arrumando alguma coisa por aqui. Vai tudo bem. Vai tudo bem. Morreu, morreu, morreu. Puxaram, pô. Não, puxou errado. Porra, bicho, cadê? Trau, segura a ponta. Perdeu um pouco do carro do cara, velho. Tô de ult já. Cuidado, cuidado. Boa. Não, todo mundo saiu. Não, todo mundo saiu. Não, solta na vaga. Desculpa. Não, pode ser ou não. Música Hustle. É o que? O que? O que? A Gimba. Bota, o tempo. Só não... Só não sou nada. Tô aí no meio aí, velho. Volta no meio. Tô aqui. Não dá TP. Não dá TP. Não fechei. Peraí, tira o que que eu vou fazer. Não tô com vida ainda, tá? Morri, morri. Puta fixe, vixi. Tô levado, velho. Saudade, velho. Partiu, velho. O quê? Eu saí, velho. Você tem o puxa aí, ao contrário? Se ele dá conta. Ah, eu devia ter puxado você. Porra, que merda. É sim. É tudo. Jogo demais, velho. Não, tu é doida. É isso, pula. Ai, boi, por causa de uma aqui. Não foi barba, cabelo e bigode, vai. Que jogada vai ser, eu acho. 39 kills e 22 mil de dano. Que demais, não tu é doida. É eu, porra. Ah, não, pra pular bem a espadeira. Ou eu ainda jogo assim. Bota, entra aí. Amiga. Ela não fala nada. Ela não fala nada. Ela não fala nada. Não, porra. Também de pessoas, literal. Falando seu nome, seu preconceituoso. Melis, dá um xau aí pro vídeo. Uma frase do vídeo vai ser. Eu virei ouro de supo, cara. O cheque já entrou na partida, pô. Sério? Que susto. Foi, boi. Tinha morgado da partida encontrada. Mandei pegar aqui. Vamos aqui mais uma hora. Essa demora demais, vai. Não.